Música Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorifique ao seu santo nome Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorifique ao seu santo nome Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu Glória a Deus Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu